Olá pessoal, essa semana iremos abordar uma nova série aqui no canal do YouTube do Gênero da Biomedicina sobre a imaginologia. Então a atuação do biomédico nessa área já perpassa via regulamentação e resolução da atuação do profissional biomédico desde 1979 pela lei 6684. Claro que depois vieram resoluções inerentes à atuação específica do biomédico nesta área, que é a resolução de 2013, em que ele descreve a atuação do biomédico na área da imaginologia. E é importante que você que quer seguir a área, saiba que a área da imagem perpassa principalmente por três grandes áreas da radiologia, biomedicina, que é o radiodiagnóstico, a medicina nuclear e a radioterapia. Sendo que na radioterapia o biomédico pode vir a trabalhar, caso tenha aperfeiçoamento nessa área, de fazer o controle de qualidade e manutenção dos equipamentos, claro junto com a equipe multiprofissional, o físico médico, ali que trabalha naquele setor. E além disso...